Seguindo a brisa do vento, chutei várias pedras Dei tempo ao tempo, tirei a moeda Esse é o meu momento, não prevejo quedas Plantando e colhendo conforme as metas E não importa em qual rolê que a gente vai É cercado de regalia o meu retorno Hoje as bandida querem se jogar pro pai O que elas tem de maldade, nós tem em dobro Os bico ganhou, que nós tome na madruga Atura, atura, elas comprovou, por nós o gente é loucura Atura, atura, os bico ganhou, que nós tome na madruga Atura, atura, elas comprovou, por nós o gente é loucura Atura, ou surta, atura, atura Seguindo a brisa do vento, chutei várias pedras Dei tempo ao tempo, tirei a moeda Esse é o meu momento, não prevejo quedas Plantando e colhendo conforme as metas E não importa em qual rolê que a gente vai É cercado de regalia o meu retorno Hoje as bandida querem se jogar pro pai O que elas tem de maldade, nós tem em dobro Os bico ganhou, que nós tome na madruga Atura, atura, elas comprovou, por nós o gente é loucura Atura, 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 os bico ganhou, que nós tome na madruga Atura, atura, elas comprovou, por nós o gente é loucura Atura, ou surta, atura, atura Atura, 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 atura